Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu quero começar esse vídeo mostrando pra vocês o Clash Amino, tá certo? Isso aqui é um aplicativo, na verdade é uma comunidade disponível pra Android e pra iOS Que oferece muito conteúdo bacana Nesse aplicativo vocês podem criar vários posts e interagir com toda a comunidade de Clash Royale A parte mais legal, na minha opinião, são os chats públicos Eu criei um chat aqui do meu canal, então quando vocês entrarem no app Vocês vêm correndo aqui, ó, canal Flakesport, a fotinha do Moli de fundo, tá? Do Molisane Entra aqui que vocês vão poder trocar uma ideia comigo e com diversos outros jogadores E também quando vocês entrarem, não se esqueçam de me seguir lá no Amino O meu nick é Flakespower, que eu vou tentar seguir vários de vocês de volta, beleza? E galera, eu já quero mostrar pra vocês esse seguinte deck aqui que eu amo de paixão, mano Esse deck, mano, ele é maravilhoso, cara Que é o deck de P.E.K.K.A. 3 Mosqueteiras, beleza? Então bora lá, galera, a gente vai startar aqui um grande desafio E a gente vai jogar contra o DEM 1016, beleza? Por que que eu vou fazer um grande desafio? Por causa do nível das minhas 3 Mosqueteiras Caramba, Zep, Zep Mineiro em cima do corredor dele E ele começou me zoando já, né? Ô, Dento, tá zoando com a minha cara, velho Pô, é sacanagem, mano É que normalmente quando eu entro numa partida Eu sempre falo o nome do cara, o clã dele Respiro um bocadinho e penso na minha jogada Esse cara não me deixou fazer isso, tá certo? Ô, Dento, é vacilão, hein, cara? Tu é vacilão pra caramba Esse deck, galera, eu já mandei muito bem com ele Antes de uns balançamentos passados, tá? E ele tinha parado de funcionar Por causa do coletor de Elixir Mas agora, aparentemente Ele voltou a funcionar e eu vou perder uma torre, tá certo? Cara, eu me lasquei Por que que eu me lasquei? Que a princípio, o objetivo desse vídeo de hoje Era jogar até perder, tá? Mas aparentemente Eu vou perder de primeira, então esquece A gente vai jogar uma a mais, mesmo se eu perder essa Porque senão não vai ter vídeo Pô, uma partida é sacanagem, né, velho? Uma partida é sacanagem Tá certo, a mini peca dele vai morrer E agora a gente vai começar o jogo de verdade, tá? Ele gastou minions, não tem problema Porque eu vou atacar as três mosqueteiras aqui neles E vai começar a ficar interessante Eita, vamos tacar o mineiro aqui na princesa dele E eu vou preparar também o Zepp Caso ele taque, sei lá, exército esqueleto, cara Vai tacar alguma coisa, Odendo? Vai tacar alguma coisa? E a pecona grudou na torre dele, cara Eu nem vou precisar usar o Zepp E, mano, ele tá lascado demais, cara Ele tá lascado demais Eu já consegui dar bastante dano Na torre da direita também E, mano, que coisa bonita, né? A vingança é um prato que se come frio, tá certo, Odendo? Que ele começou todo se achando Fala sério, ele começou se achando, mano Quem começa a partida já combando, tá? Ele nem mandou um bom jogo Nem mandou boa sorte E agora o safado que ia vir pra três coroas, né, mano? Ele viu que... Ele viu que tava dando ruim pra ele E tá vindo pra três coroas É, agora eu que vou rir da tua cara, parça Ele não mandou risadinha Mas por dentro, eu tenho certeza Que ele tava meio zoando de mim, tá? Porque ele começou mandando bem Mas, enfim Bora lá, galera A gente vai tentar agora Dar três coroas nesse safado, tá? Se der certo, vai ser muito engraçado Aparentemente Eu vou dar três coroas no cara Que virada foi essa, mano? É por isso Que eu gosto desse deck, tá? Esse deck possibilita Que tu dê viradas sensacionais E o Dan Foi pro famoso, tá bom? Caramba, cara Caramba Então, bora lá, galera Vamos jogar aqui mais uma partida E vamos ver Contra quem A gente vai estar jogando E torcer pra não ser um cara Que, ó Devan Lom Do clã Ruslan City Beleza, tá? Esse cara é mais educado Ele não foi que nem o Dan Que começou já atacando, tá? Que isso é falta de educação Entrando na partida E nem deixar o cara respirar Beleza Ele tá usando o deck de Lava Round Beleza nada, tá? Beleza nada Vou ser obrigado, infelizmente A gastar as três Mosqueteiras O que que vai ser o problema Dessa partida? O feitiço que ele tá utilizando Se ele tiver usando Bola de Fogo Vai ser um problema Se ele tiver usando Relâmpago Tá de boa Pera aí É Bola de Fogo Droga Zepzinho em tudo Peque Boa É, eu vou defender o combo dele Mas não vai ser assim Uma troca muito, muito boa, tá? Por que que eu falei pra vocês Que o Relâmpago não tem problema? Porque o Golem de Gelo, pessoal Ele tem mais vida que as três Mosqueteiras Então se tu faz Se ele tem Relâmpago Tu pode tacar a Pecona E as três Mosqueteiras do mesmo lado, tá? Não precisa nem espalhar Porque quando tu tacar o Golem de Gelo O Relâmpago vai acertar Uma Mosqueteira O Pecão E um Golem de Gelo Então vai sobrar o Pecão Com meia, metade da vida E ainda duas Mosqueteiras Então ele tá lascado, tá? Isso não é bom pro cara Beleza É, vamos esperar pra ver Qual que vai ser a jogada dele Eu imagino que ele vai tacar o Lava Round Como qualquer bom jogador de Lava Round Ele fez isso, né? Que novidade, né, amigo? Que novidade Então bora lá, galera Preparar a minha Pecona Daquele jeito E... Ô, Elixir O bom do coletor É que ele tá tirando o Elixir Bem rápido agora Então esse combo Acaba ficando muito mais fácil De ser executado Beleza? Vamos lá, galera Duas Mosqueteiras aqui Pra defender Isso aqui E ele vai gastar o quê? Bola de Foco com o Zap, mano? Cara, eu vou deixar ele levar Essa minha torre Mas eu vou levar a torre dele também, tá? Eu acho que é uma troca justa Vamos ver, né? Aqui, ó Zap em tudo E Pec Maravilha, cara Ele não vai ter nada Pra defender esse meu combo Eu espero que não, tá? A sorte que a minha torre Tava virando na Pecona Se eu tivesse virado no Mega Servo Eu teria me ferrado E me ferrado bonito, cara Ó, a gente levou a torre O jogo agora tá bem igualado Vamos novamente preparar a Pecona E agora a gente vai ter que partir Pra torre ali da direita Beleza? O bom do Golem de Gelo também É caso ele utilize ali Por exemplo Eita! Cara, que pré-fire foi esse, mano? Ele tentou usar O Dragão Infernal No meu Pecão, tá? Isso não funcionou Azar dele Azar dele Beleza, ele gastou as três Por que que ele gastou a bola de fogo? Eu não entendi O problema é que eu não tenho o Zap Pec Ah É, tá valendo Tá valendo Não foi o ideal Vou ser obrigado a gastar o Golem de Gelo aqui No Mega Servo dele Pra impedir Que ele consiga levar a minha torre Beleza Eu consegui defender o combo dele E agora a gente vai ter que preparar Por que que ele gastou Essa bola de fogo? Tá, galera Aparentemente Esse cara não tem a menor noção Do que tá fazendo Tá bom? Tá lascado Cara, ele não fez isso Eu não acredito Ele não fez isso, mano Ele não fez isso, mano Sério Na boa Cara Como que o cara Que sabe que eu tenho três mosqueteiras Ele gasta Lava Round E Mega Servo no meio Tá? Sendo que a outra torre dele Tá com mil de vida Mano, é sem noção Sem noção nenhuma Essa jogada que ele fez Ele não podia ter gastado O elixir que ele gastou ali no meio Ia ser óbvio Que eu ia fazer isso Que eu fiz De tacar as três mosqueteiras Ali no meio Beleza? Jogar agora contra o Nut Do NRCC Tá? Ó, começamos muito bem Cara Duas vitórias já E agora vamos torcer Pra conseguir a terceira Ele já tá Ó, ele começou muito bem, mano Ah, caramba Golem de Gelo aqui E qual foi a ideia Dessa minha defesa? É levar o mineiro dele Ali pra minha torre Tá? Dessa forma eu vou tirar a atenção Do mineiro Do meu coletor Com apenas dois elixir E eu acredito que foi uma boa jogada Beleza? Funcionou muito bem, mano Tacar o mineirozinho aqui Eu nem vou tacar, cara O Mega Servo morreu Ô Mega Servo Tá vacilando mesmo, hein, cara Sacanagem Mas que bom Que eu consegui segurar O mineiro dele Porque agora Meu coletor tá ali invicto Tá ali ó Feliz e vivo, né? Muito bom que esteja vivo E agora eu vou preparar Novamente o combo Na verdade Pela primeira vez Nessa partida Mas o elixir não tá carregando Tá? Ah, tá valendo, pô Ele enrolou um pouco A minha pecona, tá? Isso é bom Porque agora Eu vou preparar aqui ó O golem de gelo Aqui na direita E eu vou fazer dois combos Muito fortes de cada lado Tá? Ele vai ser obrigado A escolher um deles Pra defender E eu não tenho ideia Qual que vai ser, tá? Ambos ele vai tá ferrado, cara Ele tá muito lascado, gente Ele... Eu nem vou gastar o mineiro Porque não precisa, tá? Eu vou dar um zapzinho aqui ó Só na Torre Inferno Pra conseguir levar ela de uma vez E eu basicamente Levei as duas torres dele Uma torre data com 170 de vida Cara, que azarado, hein? Ó Nut, tu se lascou, cara Que droga, mano Nossa Beleza, pessoal Vamos tacar agora o coletor Eu nem vou precisar defender Aquele mineiro dele Porque Fala sério, né? O mineirozinho não faz Não vai fazer muita diferença Na minha torre Se bobear Eu vou tentar partir pra três coroas Mas primeiro eu preciso levar A torre da direita dele, tá? Vamos preparar o mineiro nela Se ele não defender Vai ser legal Vai defender, cara? Tá, ele defendeu, tá? É só pra mim ter que gastar Um zap na torre dele Sacanagem, Onute Sacanagem tua, cara Foi bem falta de educação Da parte dele, tá? Ele podia ter deixado Ah! É por isso que ele tava ferrado Que ele tá usando foguetão E foguetão Contra três mosqueteiras Não é uma boa ideia, tá? Galera, eu tô sentindo o cheiro Eu tô sentindo o cheiro De Double P.E.K.K.A., cara Eu tô sentindo o cheiro De Double P.E.K.K.A. Bora atacar o goleiro de gelo Pra atrair a atenção da torre inferno dele E, cara, ele tá muito ferrado, mano Eu vou atacar Vamos atacar três mosqueteiras, mano Cara, se ele segurar esse combo Eu faço sorteio de, sei lá Cem mil gemas Na boa É impossível ele defender esse combo, cara É impossível Não tem como Três mosqueteiras E duas peconas Cara Eu vou jogar mais pra partida, tá? O vídeo de hoje vai ficar bem longo Não tô nem aí Porque é muito legal jogar com esse deck Cara, é muito legal mesmo Experimentem vocês, tá? Porque esse deck é lindo, tá? É maravilhoso Caramba, mano Vamos lá, pessoal Jogar agora contra o José Do Los Legendarios Los Legendarios Beleza, cara O cara começou já usando o mago de gelo dele Tá? Eu não vejo o problema E vamos preparar aqui O golem de gelo Só pra atrair a atenção do mago de gelo dele Tá? Que normalmente Ah! Beleza, então, tá? Ele gastou o coletor de lixir Qual que vai ser a minha ideia A gente vai... Ó, o Mineiro é a próxima carta A vir para o meu deck Então bora preparar um combo de arqueirinhas E o Mineiro... Hã? Spark, cara Beleza, tá? Ele tá usando o deck de Spark Eu não vejo o problema E as minhas arqueiras ainda Vão conseguir dar bastante dano na torre dele Esse cara se ferrou bonito, mano Caramba, cara É Ele tá com o gigante na frente Que é coisa bem previsível E eu vou preparar aqui o Zap Junto com o Mega Servo, tá? Eu acredito Que eu não vou conseguir parar o Spark a tempo Mas de qualquer maneira Eu não vejo problema, tá? Aqui, ó Ele deu bastante dano na minha torre, tá, mano? Vamos ver Vamos ver Porque às vezes O cara não tem nada pra parar o Pecão, tá? Se ele tiver exército de esqueletos O meu golem de gelo Vai dar conta de parar Se ele tiver Ordem de Servos As minhas arqueirinhas vão dar conta de parar O problema é se ele tiver Bárbaro, tá? E ele não tem Bárbaro Dragão Infernal, cara Não tem problema, mano Não tem problema, cara Uh! Olha a vida da torre dele, cara Que que é isso? Aqui, ó Por favor, mano Que que é isso? Beleza, galera Bora então mais Um combo, tá? Pra agora aqui na direita E eu vou tacar Ele gastou coletor de Elixir Que que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que tacar o Mineiro naquele coletor Então bora mandar três mosqueteiras aqui Vamos, Elixir Por favor, né? Muito obrigado, Elixir Agora a gente vai ter que tacar o Mineiro Lá no coletor dele O Elixir não carrega, cara É que ainda não entrou em dobro de Elixir, tá? Então é um pouquinho mais demorado De qualquer forma Eu vou conseguir novamente Levar as duas torres dele Ao mesmo tempo, cara Que coisa maravilhosa, tá certo? E agora eu tenho que defender esse combo dele Que ele vai vir com um combo de Spark bem fortinho Por sinal Infelizmente o gigante dele Por que motivo O meu Mega Servo não matou o Spark? Eu não entendi Tá? Ele basicamente mudou de lado Ele tá tentando vir com tudo, cara Ele tá tentando vir com tudo Eu vou ter que tentar parar isso aqui, tá? Esse Spark tá me incomodando já Tô com medo Não, mentira Não tô com medo não Só É É Por favor, Elixir Mata esse gigante Muito obrigado 20 segundos de jogo Ele vai tentar fazer algum milagre aqui Pra defender essa partida, tá? Ah, ele tá indo bem, cara O problema Que ele demorou muito Pra fazer essa jogada, tá? Olha, ele tá tentando vir pros dois lados, cara Isso não vai acontecer, tá, José? Mas valeu a tentativa, mano Valeu a tentativa Galera, como eu ganhei quatro partidas O objetivo do vídeo Era jogar até perder Mas eu não vou fazer um vídeo de meia hora, tá? O vídeo já ficou longo demais Então, pessoal O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Tamo junto Abraço do Flakes E fui!